Na noite de ontem, um policial militar foi atingido com um tiro na cabeça na zona centro-sul de Manaus. O estado dele é grave e quem traz os detalhes sobre o caso é a repórter Priscila Mello. Pois é, o suspeito já foi preso e com ele foi apreendido uma pistola .40 que pertencia ao militar baleado. A vítima é o soldado Cleiton Bezerra Campelo, de 30 anos. Ele foi baleado na noite desta sexta-feira por Francisco Pimenta, no bairro Aleixo. A polícia está investigando o caso e o soldado está internado em estado grave no pronto-socorro João Luz. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Hoje foi o dia do primeiro mutirão no INSS. A ação beneficiou pelo menos mil pessoas. É que por causa da greve dos servidores do órgão no ano passado, muitos serviços foram prejudicados. Seu Eugênio passou mais de um ano esperando o dinheiro da aposentadoria. Agora quer, enfim, resolver o problema. Já está com 14 meses que está acumulado e não me deram nenhuma resposta. Eu vim para verificar o que eles podem fazer por mim nesse mutirão. Marquei em janeiro para agora dia 15 de abril. Mas como eu vi em rádio e televisão, eu vim tentar para ver se eu consigo, porque adianta muito. Como Eugênio e seu Ribamar, muita gente foi na manhã de hoje no INSS do São Francisco, localizado na zona sul de Manaus, acabar com as pendências junto ao órgão. É o caso da dona Socorro, que deu entrada no salário maternidade. E hoje já vou sair com o benefício, já tudo ok. O mutirão foi uma forma de antecipar os atendimentos agendados para abril. É que os serviços foram prejudicados por causa da greve do ano passado. O objetivo desse mutirão é fazer o quê? Fazer com que o nosso tempo médio de espera do atendimento agendado seja reduzido. Quem tiver dúvida pode ligar lá para a nossa assessoria de comunicação, no 36217131. E também nós iremos fazer essa divulgação na imprensa sobre os próximos mutirões que irão acontecer aqui em Manaus e também no interior do estado. Março é o mês do circo e um shopping na zona oeste virou um verdadeiro picadeiro. No local são realizados espetáculos, além de oficinas. E olha que a criançada aprovou a ideia. Março é o mês do circo e pensando nisso, um shopping na zona oeste de Manaus preparou várias atrações para a criançada. Nós vamos ficar até o dia 27 de março, de quinta a domingo, de cinco da tarde a nove da noite, com várias atividades lúdicas para a criança a partir de quatro anos de idade. Com mini oficinas de tecido circense, para adolescente, trapézio e lira acrobática. E circo que é circo não pode ficar sem os tão importantes malabares. Aí as crianças vêm a partir de quatro anos, a gente ensina, faz tudo direitinho, passo a passo e eles levam para casa. Aí a gente leva para casa e a gente dá uma pequena aula de como é que funciona, para eles irem treinando para incentivar cada vez mais. E os pais aprovam essas ações. Todo mês eu acho que o shopping traz esse espaço para as crianças. Todo mundo gosta. Ah, e como gostam. Tá gostando de estar aqui? Tô. E aí, o que você já aprendeu aqui hoje? Andar na fita. Fiquei sabendo que você subiu ali, conseguiu fazer logo o malabarismo ali de primeira. Você tá gostando desse espaço? Gostou do que você fez ali? Sim. E vai voltar? Sim. Além das oficinas e brincadeiras, o shopping irá realizar também diversos espetáculos. No final de semana sempre tem uma apresentação diferenciada, tanto no sábado quanto no domingo. Contação de história, apresentação de escolas de dança de Manaus, teatro. A gente vai fazer umas apresentações tipo teatro mágico. Eu acho que, assim, vale a pena vir para o shopping e conferir os espetáculos no final de semana. Hoje foi realizada a primeira etapa do Amazonense de Luta Olímpica. É a chance de conhecer os futuros atletas que vão representar o Estado em competições nacionais. Segura dali, derruba daqui. É assim que os atletas encaram esse primeiro desafio do Campeonato de Luta Olímpica do Amazonas. Entre tantos estilos, o Brian só quis saber de passar o carro. Esse é o termo usado entre os lutadores para definir uma vitória. Eu vim treinando há muito tempo para ser amazonense. Meu foco é entrar na seleção esse ano. Ano passado eu sou atual campeão brasileiro dos Jogos da Juventude. E a participação nesse campeonato é incrível. É porrada toda hora. E é no gás 100%. Daqui vão sair alguns nomes que vão compor a seleção amazonense de luta olímpica. Modalidade que vem crescendo e já revelou grandes nomes para o cenário nacional. É o caso da atleta Brenda Ariane, que no ano passado ficou em segundo lugar no Pan-Americano de Cuba. Fui convocada agora para treinar com a seleção. Meu foco agora não é a Olimpíada, porque já estamos classificadas as meninas. Eu vou treinar para a próxima Olimpíada, para as competições do ano que vem, que é Pan-Americano, Mundial. Tentar me classificar para a seleção principal, que é a categoria sênior. Então a gente está bem feliz pelo fato de ter atletas aqui, campeões brasileiros, atletas medalhistas pan-americanos também, que estão participando e buscando a sua vaga novamente na seleção amazonense e consequentemente na seleção brasileira. Os incêndios em carros têm sido comuns aqui na capital. Só no ano passado foram 116. E a principal causa é a falta de manutenção nos veículos. É fogo? Muitas cenas como essas foram registradas em 2015 e no início deste ano. Carros com perda total por causa de incêndios. Nonato já passou por isso em Iranduba. E o pior, foi em um posto de gasolina. Um amigo nosso, vereador, chegou para abastecer a Kombi dele. De repente a Kombi começou a pegar fogo e o pessoal empurrando a Kombi para longe das bombas. Foi um sufoco muito grande. Em 2015 foram registrados 116 incêndios a veículos. Agora você sabe qual foi o grande causador, segundo o Corpo de Bombeiros, foi a falta de manutenção. Muitas vezes os motoristas exageram no número de acessórios e sobrecarregam a bateria, causando assim um curto-circuito. E aí gera mais ocorrências como essa. O carro vem com uma quantidade de acessórios e a pessoa insiste em colocar mais. Isso sobrecarrega por demais o sistema elétrico do veículo, causando incêndio, aquece as fiações e pega fogo mesmo. Por isso, Samuel sempre realiza a manutenção do carro dele. Atinge a instalação também, né? E tudo isso prejudica o funcionamento do carro. É sempre bom prevenir, né? É bom prevenir. Este ano, mais de 30 casos já foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. A orientação é que o motorista verifique a situação dos extintores de incêndio. Tenha algum conhecimento em relação à utilização de extintores, justamente para que não seja, no momento do incêndio, o primeiro contato que ele vai ter com o material. E para quem tem dificuldade em cuidar da manutenção do carro, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Um aplicativo, que deve ser lançado em outubro, vai ajudar os motoristas a verificar as condições do veículo e ainda procurar o melhor preço na hora de fazer o serviço. Vou oferecer para você um monitoramento proativo. Você vai poder cuidar, por exemplo, aqui na aplicação, você vai saber que você precisa trocar o teu óleo e alinhar o teu pneu em até 250 quilômetros, senão vai ter um desgaste prematuro. A ajuda também pode servir para as empresas de transporte. Para a empresa, ela pode criar um mecanismo de gestão da frota, por exemplo, para fazer planejamento de manutenção. Apesar das orientações e da ajuda dos recursos tecnológicos, não adianta. O motorista precisa cuidar bem do veículo para que não acabe em cinzas. O Jornal em Tempo termina aqui. Aproveite o fim de semana e até a próxima. O Jornal em Tempo termina aqui.